Olá pessoal, o vídeo de hoje é mais um vídeo de Faça Você Mesmo. E hoje eu vou ensinar a vocês um tutorial super legal, que é de encapsulamento de flores. Em especial flores pequenas, que vão resultar em colares da amizade. Você vai poder presentear aquela pessoa que você tanto gosta, com um colar igualzinho ao seu, gastando quase nada. Talvez absolutamente nada, se você tiver tudo aí em casa. São poucos materiais e é super fácil de se fazer. Eu espero que vocês gostem. Se você gostar desse vídeo, deixa aqui embaixo o seu joinha. E se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu ID é arroba Lulimeu. Então é isso, chega de conversa e vamos ao tutorial. Todo coração é jardim, permita-se florescer. Para fazer o colar da amizade com flores, vamos precisar de uma flor natural do tamanho pequeno, com uma argolinha de chaveiro, uma folha de transparência usada em retroprojetor, uma correntinha com fecho. Com uma canetinha não permanente, faça dois moldes da argolinha na transparência. Recorte com uma tesoura normal. Com os moldes cortados, posicione a flor em cima de um deles e faça uma espécie de sanduíche com o segundo círculo, fazendo uma leve pressão para juntar os dois. Usando os vãos da argolinha de chaveiro, insira seus moldes com a flor dentro. Corte as sobras e finalize o acabamento com uma lixa de unha. Na extremidade da sua flor encapsulada, vai haver um vão, feito automaticamente pela forma que tem a argola de chaveiro. Ali, coloque o fecho e a correntinha. Então, pessoal, esse foi o resultado final. Como eu disse no início do vídeo, é super fácil de se fazer. Eu espero que vocês tenham gostado e que tentem aí em casa. Não esqueça de me seguir nas redes sociais e de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!